Esse vídeo tem o apoio de Comics EAR, os melhores quadrinhos de seus heróis e games favoritos você encontra na Comics EAR, links na descrição. Salve salve galera, Games Rulis e eu Vini de volta, e hoje trazendo pra vocês a continuação da história da saga Metal Gear, com o ato 3 de Metal Gear Solid 4, Guns of the Patriots. Bom, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo, lembrando que, para o entendimento completo desse vídeo, você precisa ter assistido aos outros dois anteriores que eu fiz sobre esse jogo, que já estão aí no canal. E para o entendimento completo dessa saga, vocês precisam ter assistido a todos os vídeos anteriores que eu fiz sobre ela. Certinho? Bora agora continuar. No fim do vídeo passado, paramos quando Solid Snake e Otacon conseguiram resgatar Naomi Hunter das mãos de Liquid Ocelot. A fuga de nossos heróis só foi possível devido a uma ajuda de Hayden, que tinha se transformado em um ninja ciborgue. Jack enfrentou alguns geckos e também enfrentou Vamp em uma sinistra luta, mas ao fim dela, apesar de ter sido vitorioso, ele saiu completamente ferido e, em suas últimas palavras, antes de desmaiar, pediu para que Snake e seus companheiros seguissem até a Europa, para que eles pudessem encontrar uma tal mulher conhecida como Big Mama. Beleza. Algum tempo depois, de volta ao Nomad, a cena mostra Sunny fritando mais alguns ovos. Ao abri-los, o segundo deles vem com duas gemas e, assim, na sequência, ela começa a cantarolar sua canção de sempre, só que agora, dizendo o nome de alguns elementos químicos que existem na tabela periódica. Naomi, que também está ali, vendo-a cozinhar, se aproxima, tampa a frigideira e, então, diz para Sunny que o truque é mantê-la fechada e esperar que os ovos fritem por um minuto. A garota se sente um pouco envergonhada pela presença da doutora, mas, aos poucos, vai se soltando. Naomi percebe que Sunny parece gostar bastante de cozinhar e, de acordo com a própria garotinha, seus ovos servem como uma espécie de premonição para ela. Sempre que a parte de cima dele saem bonitas, ela acredita que algo de bom vai acontecer. Ao ouvir isso, a doutora, então, entende por que Sunny não frita os ovos dos dois lados e, assim, conta que o grande segredo para se cozinhar bem é ter sempre em mente a pessoa que comerá sua comida depois. Bom, seguindo o conselho de Naomi, a garotinha pega um cronômetro em forma de patinho e marca para que ele apite em um minuto. Enquanto isso, a doutora avista um quadro na parede e pergunta se a mulher da foto é a mãe de Sunny e ela responde que sim. Naomi elogia a mãe da menina dizendo que ela é muito bonita e, tentando quebrar o gelo que ainda existe entre elas duas, puxa um assunto perguntando sobre a canção que Sunny estava cantando antes a respeito dos elementos químicos. A doutora tenta repeti-los, mas momentaneamente se esquece do último e, então, Sunny a relembra. Naomi fica feliz com isso e o gelo entre elas realmente parece se quebrar. Olhando para o jaleco da cientista, a garotinha avista uma rosa azul e, assim, Naomi a coloca na cabeça de Sunny como se fosse um enfeite e diz que elas, mulheres, devem se esforçar o máximo para ficar sempre lindas. Olhando para o quadro de sua mãe, a garota diz para a doutora que o nome dela era Olga e demonstra ficar bastante triste por nunca tê-la conhecido pessoalmente. Logo na sequência, os ovos que estavam sendo fritos parecem ficar prontos e as duas juntas os colocam no prato antes que queimem. Pela primeira vez, Sunny conseguiu fritá-los direitinho e, então, agradece a Naomi por tê-la ensinado. Após isso, o espectador de pato começa a tocar fazendo um barulho engraçado e as duas começam a rir sem parar, mostrando que a partir daquele momento elas se tornaram grandes amigas. Beleza, um pouco mais tarde, na parte de baixo do Nomad, Otacon está trabalhando em seu laptop, Naomi no computador principal, Sunny em um computador paralelo e Snake está perto do exaustor do fogão fumando um cigarro. A doutora, então, informa ao nosso querido cientista que Liquid, no momento, está na Europa Oriental, indo atrás do corpo de Big Boss. Otacon não entende o motivo dele estar fazendo isso, mas, de acordo com Naomi, o corpo de Big Boss é o passo final para ter acesso ao SOP, já que as chaves do sistema são o código genético e os dados biométricos dele. Ao ouvir isso, Otacon, então, pergunta o que diabos Liquid vinha fazendo esse tempo todo. E, de acordo com a doutora, ele estava realizando alguns testes. Mais precisamente, dois testes. O primeiro, que foi o realizado no Oriente Médio, Liquid desligou o SOP das nanomáquinas de todos os soldados usando o código genético de um chip DNA de seu próprio corpo. E no segundo teste, o que foi realizado na América do Sul, ele fez a mesma coisa, só que usou o código do DNA dos dados biométricos extraídos do sangue de Snake. Ao ouvir isso, nosso herói, ainda lá na cozinha, pergunta qual seria a necessidade de se usar o código genético original se o substituto funciona do mesmo jeito, afinal de contas, eles são clones, não é? Porém, de acordo com o Neome, as coisas não são bem assim, pois nem o código genético de Snake e nem o de Liquid se encaixam 100% com o de Big Boss. Nosso herói tem até um ataque de tosse ao ouvir isso, e então pergunta como assim eles não se encaixam. Antes de responder, a doutora coloca sua mão sobre a diótacom, mas o cientista parece ficar um pouco sem jeito. Após isso, ela então coloca na tela algumas imagens mostrando os marcadores utilizados durante o processo de clonagem, a mistura do DNA mitocondrial dentro da célula ovo e os genes terminais intencionalmente alterados dos corpos de Liquid e de Snake. Nosso herói chega a parte de baixo do nome de logo em seguida, para poder entender melhor a explicação da doutora, e quase flagra o clima que está rolando ali entre os dois cientistas. Mas, Neome logo retoma o fio da meada e diz que cientificamente falando, Snake e Liquid são similares a Big Boss o máximo possível, mas ainda assim, são diferentes. Ao ouvir isso, nosso herói finalmente entende o que seu irmão quis dizer lá no Oriente Médio, quando ele falou que eles dois na verdade não eram cópia do pai deles, no fim das contas. A doutora então comenta, e como eu já falei antes também, que por eles dois serem geneticamente diferentes de Big Boss, Sólidos foi criado. Ele sim é um clone perfeito, mas como ele já está morto, não é possível usá-lo para acessar o SOP. Neome inicia uma outra explicação, dizendo que o que ela vai falar é a parte mais importante, e assim, pede a atenção de todos. De acordo com ela, a inteligência artificial que controla o sistema SOP, possui um avançado e altamente agressivo sistema de detecção de invasão, que usa um código especial para inspecionar todos os dados e comandos que circulam dentro da rede do sistema. Qualquer dado que não seja confirmado por esse código, é tratado como um objeto estranho, e então expulso, da mesma forma que os glóbulos brancos do sangue combatem os vírus. O programa de autentificação que esse sistema de detecção de invasão utiliza, foi baseado num programa de identificação genética, isso é, o mesmo programa que Neome ajudou a desenvolver para o FoxDie. Ele foi programado para que os comandos do hospedeiro só fossem executados se o código dele se encaixar perfeitamente. No entanto, se o sistema de detecção de invasão suspeitar que alguém está tentando invadir o sistema SOP, ele registra esse código genético que está sendo usado em uma lista negra, e assim ele então é bloqueado e não pode ser usado para acessar o sistema nunca mais. Concluindo, se um código genético substituto for utilizado para ter acesso ao SOP, depois será preciso encontrar um código genético de acesso novo a cada tentativa. Quando o Liquid acessou o sistema lá no Oriente Médio e na América do Sul, aquilo foram apenas testes, e assim seu sangue e o de Snake não podem mais ser usados. Por isso que ele vai precisar do código genético original. Lembram dessa parada que o sangue de um certo alguém foi usado naquela hora, e que agora nossos vilões iam precisar do original? Então, agora vocês já sacaram o que isso significa. O sangue usado naquela hora foi o de Snake, e esse tal original é o código genético de Big Boss. Beleza, Otacon fica desacreditado por descobrir que nosso herói e que Big Boss não possuem o mesmo código genético. Mas, nenhum me revela então mais uma coisa. O código genético de Snake e de Liquid também não são estritamente os mesmos, e foi exatamente por isso que o Fox-Dye só afetou o Liquid em Shadow Moses, e não chegou a matar Snake. Para quem ainda tinha dúvida por que o Fox-Dye ainda não tinha matado Snake, está aí a resposta. Bom, concluindo a explicação, a doutora diz o seguinte, se Liquid usar o código genético de Big Boss, isso é, o original, ele vai obter o controle total do sistema SOP. Ao ouvir isso, nosso herói não entende uma coisa, pois acreditava que só o código genético não era suficiente, e que os dados biométricos também eram necessários. Como Big Boss já está morto, Liquid não tinha como conseguir isso, e eis então que a surpresa vem à tona. Neon me revela que, na verdade, Big Boss não morreu após seu último encontro com o nosso querido herói. Ele ainda continua vivo. Oh, Luck, Vini, sério isso, mano? Então, mais ou menos. Na verdade, apenas suas células continuam vivas, já que ele encontra-se em um estado de morte cerebral, isso é, um cérebro morto que ainda está sendo mantido em um laboratório. Olhando para o mapa em um telão, a doutora informa que Liquid já partiu para a Europa em busca do corpo de Big Boss. Desde o começo, ele sabia que seu experimento na América do Sul não ia funcionar, mas agora ele está a poucos passos de finalizar seu plano obtendo o controle total do sistema, a não ser que nossos heróis o impeçam. Logo na sequência, Hayden, que está numa maca nesse mesmo andar do Nomad, começa a se contorcer e Naomi corre para checar se está tudo bem com ele, e assim acaba tendo lembranças de seu irmão, Gray Fox. Do outro lado da sala, Sunny dá um grito, chamando o Otacon dizendo que encontrou algo que ela vinha procurando lá no computador. O cientista segue até ela para averiguar seu trabalho, e Snake vai atrás dele para ver do que se trata. Ao olhar para a tela e ver que a garota havia encontrado algumas informações sobre como tratar o corpo cibernético de Hayden, nossa herói pergunta de onde ela conseguiu hackear tudo aquilo, e Otacon responde que foi diretamente da Armstack Security, ou seja, dos próprios Patriots. Olhando para a tela, chorando um pouco por se lembrar que seu irmão também passou pelos mesmos problemas, Naomi disse que não conseguia acreditar que esse tipo de coisa ainda exista, mas, de acordo com Otacon, a economia de guerra aqueceu a corrida por pesquisas e desenvolvimento, e que não são só as PMCs, mas toda a corporação ligada ao complexo industrial está perdendo seu senso de moralidade, e pessoas como ele e Naomi, os apaixonados pela ciência, acabam fazendo o trabalho sujo para elas, e nem mesmo percebem. Sunny, então, pergunta se com essas informações que ela encontrou, Jack poderá ser salvo, e para responder, a doutora pede uma licença para a garotinha para dar uma analisada nessas tais informações. Sunny fica admirada ao ver Naomi trabalhando, mas pouco tempo depois acaba ficando triste, pois, de acordo com a cientista, tudo o que ela encontrou não servirá de nada, já que o que o sangue artificial de Hayden realmente precisa é de uma diálise, e eles ali não possuem os equipamentos próprios para isso. As feridas do ninja precisam ser fechadas também, e se continuar desse jeito, ele não vai durar muito. Naomi explica que o sangue de Hayden é um tipo mais velho de sangue artificial, que foi usado uma vez pelos militares, o qual é chamado de sangue branco. Depois de usado por um tempo, esse sangue precisa de uma diálise, isso é, precisa ser filtrado, e nesse momento, ele está entrando em autoteximia. Todos continuam a olhar com preocupação para Hayden, e ele então começa a falar mesmo sem abrir a boca, e a sua voz sai, como se estivesse sendo emitida por uma caixa de som. Ele diz que lá na Europa Oriental, no mesmo lugar para onde Liquid foi, existe o equipamento necessário para curá-lo. De acordo com o ninja, é o Dr. Mednar quem o possui. Naomi comenta que já ouviu falar desse tal doutor, e Otacon diz que ele é um expert renomado mundialmente em assuntos cibernéticos, embora ele trabalhe de uma forma mais underground, isso é, escondido nas sombras. Não sei se vocês se ligaram galera, mas esse tal Dr. Mednar aí que eles estão falando, é o tal do Dr. Petrovich Mednar, o responsável pela construção dos Metal Gears dos dois primeiros jogos da série. Lembram dele? Então tá. Bom, Naomi então diz que eles estão com sorte, e decide que eles todos partirão para a Europa imediatamente. Toda animadinha, ela puxa Otacon de lado, e fica olhando fixamente para ele, e o cientista todo sem graça, porém feliz, diz que ligará para Campbell, para que ele consiga uma autorização de pouso para eles. Snake então começa a subir as escadas, e Otacon pergunta onde ele está indo. Nosso herói responde que em poucos meses, ele vai acabar se tornando em um spray de veneno devido ao Fox Die, e diz que vai fumar um pouco para relaxar, já que agora, esse é o menor dos problemas. Porém, Sunny não deixa ele fazer isso, e tirando o cigarro de sua mão, diz que aquele é um voo para não fumantes, e obviamente, Snake fica deprimido. Tadinho. Bom, Algumas horas depois, durante a noite, nosso herói encontra-se descansando em uma espécie de sofá, perto de Hayden, e Sunny na cadeira de seu computador. Nessa hora, é possível ver, que ela vinha fazendo algumas pesquisas, a respeito de sua mãe. Otacon trabalha na sua estação principal, e Naomi o observa. A doutora, mexe em seu pingente, e então revela que na verdade, ele é um pendrive. Escondendo-o em sua mão, ela segue em direção a Otacon, e após dar um susto nele chegando por trás, pergunta quem é a moça que está na tela de seu computador, e o cientista diz, que ela é sua irmã, Emma Emmerich. A doutora, fala que não sabia que ele tinha uma irmã, e por um momento, pensou que fosse a namorada dele. Otacon, todo meio sem graça, diz que não tem namorada, e meio que mudando um pouco de assunto, diz que Emma, era uma programadora brilhante, e que foi ela, quem escreveu o worm de computador, que destruiu a inteligência artificial do Arsenal Gear, mas, após isso, Vamp a matou. Naomi, fica um pouco constrangida com a história, e pede desculpas por ter tocado nesse assunto, mas, Otacon diz que não há motivos para que ela se sinta assim. Tentando mudar os ares por ali, puxando uma conversa, ele diz a doutora, que antigamente, costumava ser um otaku de animes, e é exatamente por isso, que seu codinome é Otacon. Ele, sempre foi fascinado por animes de ficção científica, o que o levou, para esse campo de trabalho. Pena, que a realidade não é tão simples assim, pois ele nunca imaginou que com a ciência, e com suas próprias pesquisas, pudesse causar, tanta miséria. Não que ele ache que cientistas como eles dois, sejam ruins, ou coisa do tipo, mas, mesmo que suas intenções sejam as melhores, eles, sempre acabam sendo usados, para fazer o mal. Após ouvir isso, Naomi tenta falar alguma coisa, mas Otacon logo a interrompe, para contar sobre o Metal Gear Mark II, e diz que foi a Sunny, quem o ajudou a construí-lo, usando documentos secretos, e patentes, que eles conseguiram nas intranets, de um monte de laboratórios de pesquisa. Para falar a verdade, Otacon até mesmo acredita, que Sunny seja melhor que ele, nesse tipo de coisa. Naomi fica espantada, afinal de contas, ela é apenas uma criança, mas Otacon diz que tem mais coisa, também foi Sunny, quem quebrou a proteção do e-mail, que a doutora tinha enviado para eles, no início do ato passado. Ao saber disso, a doutora fica ainda mais impressionada, pois ela pensava, que tinha sido nosso querido cientista, quem tinha feito isso. Logo em seguida, Naomi dá uma boa olhada, bem pensativa em seu pendrive, como se ainda não soubesse, o que fazer com ele, mas ela acaba decidindo, ainda mantê-lo consigo. Otacon então, inicia uma história, contando que logo que Sunny nasceu, os Patriots a raptaram. Ela nunca chegou a conhecer seus pais, e após ter sido salva, passou sua infância inteira na internet, e é por isso, que ela tem dificuldades para falar. A casa dela agora, é o computador. Ela só consegue ver o lado de fora, a partir do lado de dentro. Sunny sempre está lá, procurando por si mesma, e por sua família, tentando descobrir, quem ela realmente é, e para onde está indo. A garota acredita, que pode achar as respostas, dentro de uma máquina conectada ao mundo, e é exatamente por isso, que ela passa todos os dias na rede, explorando. Para Sunny, ali é a casa dela. Naomi fica um pouco chocada, com tudo que ouviu, e diz que não deveria ser assim. Já está mais do que na hora, de a garotinha sair. Para a doutora, Sunny não nasceu ainda. Ela está no útero, e precisa viver uma vida de verdade. Porém, Otacon comenta que a menina, nunca mostrou interesse em sair do Nomad, e francamente, ele também se preocupa, em deixá-la ir. Naomi então, dá mais uma olhada em seu pendrive, depois dá uma olhada em Sunny, e diz que tem o pressentimento, que ela vai se dar bem. Otacon pergunta, se a doutora acredita, que a garotinha ficará bem, do lado de fora. Mas, Naomi diz que não foi isso, o que ela quis dizer. Ela, acha que Sunny realmente, fará um bom uso, da ciência. O cientista então, se liga que a doutora, está falando de outra coisa, e pede para que ela continue. Mas, Naomi meio que dá uma mudada de assunto, e pergunta, se pode ajudar a menina, a aprender a cozinhar. Otacon, diz que tudo bem, apesar dele só terem rações militares, e ovos a bordo. Na sequência, ele tenta colocar seu óculos de volta, mas, Naomi o impede, e diz que ele fica mais bonito, sem eles. Um clima de pegação, começa a rolar ali, e os dois então, quase dão um beijo molhado delícia, mas, um apito do nada, atrapalha o clima, e eles se separam. Aproveitando a situação, Naomi parece ter decidido, o que realmente vai fazer, com seu pendrive, e assim, o esconde novamente, em seu pingente. Depois disso, ela pergunta, se tem algum problema, em dormir no helicóptero, afinal de contas, ela é uma mulher, e gostaria de ter um espaço reservado, por alguns momentos. Otacon diz que tudo bem, e então, segue para abrir a porta, do helicóptero para ela. Após fazer isso, ele a ajuda a entrar, só que a gata, dá uma tropeçada, e dessa forma, o doutor dá uma pegada firmeza, na cintura dela. Na sequência, agora sim, ela entra realmente, e os dois ficam se olhando, de mãos dadas. Naomi, dá boa noite a Otacon, e ele diz, que se ela se sentir desconfortável, é só chamá-lo, pois, ele continuará trabalhando. Antes de ir, ele pede, para que ela não o chame mais, de doutor Emmerich, já que ela vinha se referindo a ele, a todo o tempo desse jeito, e pede então, para que o chame de Hal. Naomi, toda sapeca, então diz, boa noite, Hal, e assim, ele fecha a porta, todo atordoado, e fica com o coração pulando. Antes dele conseguir ir, a doutora então, toma uma atitude, já que o cara, é o maior molenga da história, e o puxa para dentro, e aí depois disso, é só alegria, né galera. Caraca velho, Naomi, mó delícia, dando várias brechas para o cara, e ele só moscando, mano. Bom, pelo menos, ele se deu bem no final. Ato 3, The Third Sun, tradução, O Terceiro Sol. Algumas horas depois, em um determinado país da Europa Oriental, a cena mostra um trem chegando a uma estação, que está sendo vigiada por uma PMC, e alguns passageiros desembarcam no local. Snake está entre eles, porém, muito bem disfarçado, e enquanto ele caminha pela estação, Campbell, via codec, o passa algumas informações. De acordo com o ex-coronel, no país em que nosso herói se encontra, um estado de emergência nacional foi declarado, como uma tentativa de acabar com uma resistência local que existe por lá. Essa resistência, está na mira da PMC americana, Raven Sword, uma das cinco companhias que está sob o controle de Alter Heaven, ou seja, isso significa, que Liquid está por trás da cena. No topo da lista de alvos da PMC, está um exército conhecido como Paradise Lost, Paraíso Perdido, em português, que é um grupo de resistência liderado por Big Mama. Snake está infiltrado na região, em um local onde se presume que esses rebeldes hospedam sua base de operações. Parece que a PMC já agiu rapidamente, e selou as rotas de fuga de Big Mama e de seus homens. Assim, provavelmente, eles ainda devem estar escondidos em algum lugar dessa região, e o corpo de Big Boss deve estar com eles. Nosso herói, foi adicionado à lista negra das PMCs, então, será preciso mentir sobre sua identidade, para poder entrar no local. E Campbell diz, que conseguiu encontrar o meio de Snake e evitar os pontos de checagem. Nosso herói, precisa fazer de tudo, para poder contatar Big Mama, e encontrar o corpo de Big Boss, antes que Liquid consiga fazer isso. Essa, é a última chance deles. Bom, após desligarem, um homem misterioso vestido com um longo casaco, se aproxima de um desses pontos de checagem. Dois soldados da Ravensward, estão na frente de uma máquina detectora de nanomáquinas, bem similar, a uma detectora de metais. E um outro, está sentado numa mesa com um computador, mais ao lado. Os dois primeiros soldados, avisam quando os civis podem passar pela máquina. E para todas as pessoas autorizadas, o computador mostra uma mensagem, autorizado SOP. Eis então, que chega a vez do nosso homem misterioso, de casaco. Mas, ele fica enrolando, e não passa pela máquina. Os soldados, vão para cima dele, tentando o obrigar a seguir em frente, e ele então, saca um cigarro. Mas, do jeito que faz isso, parecia que essa cara, uma arma. Todos começam a ficar enfurecidos, e o tal homem, faz um sinal com o braço, tipo, calma aí galera, estou de boa, e tal. Um dos soldados então, tenta levá-lo, mas o homem o empurra, e assim, começa a ser cercado, por vários outros membros da PMC. Quando tudo parece estar perdido, uma voz familiar de uma mulher, manda todos pararem, e eis então, que Meryl, chega até o local. Ela diz, que levará o tal homem consigo, pois, estava à procura dele. Os soldados ficam meio sem entender, mas seguem as instruções dela, e assim, baixam suas armas, e a deixam levá-lo. Após isso, eles voltam ao seu trabalho, e Meryl leva o tal cara para o interior. Bom, do lado de dentro, nossa gatinha, acende o cigarro do estranho, e diz que ele está com uma aparência, muito mais nova, e pergunta, qual é o segredo dele para fazer isso? O homem, como vocês já sabiam, com certeza, é Snake, e ele diz que aquilo, é obra da Face Camel, que ele obteve, após vencer, Laughing Octopus, e rapidamente, faz uma demonstração, do que ela é capaz. Beleza, mudando de assunto, nosso herói comenta, que Meryl, parece conhecer os soldados da PMC, já há bastante tempo, e de acordo com ela, isso se deve, porque ela está encarregada, de monitorar todas as atividades, de qualquer PMC. Snake então pergunta, se ela está sozinha dessa vez, e Meryl, então olha na direção, de onde seu time, o Red Patrol Team Zero One, está. Akiba, ao ver o nosso herói, começa a dar a maior pala, gritando, Ei Snake, aqui, olha a gente aqui, e assim, seus companheiros, já dão a maior dura nele, tipo, cala a boca, seu idiota. Óbvio, os dados da PMC, ao ver aquilo, começam a suspeitar, e ao perceber, que a coisa pode feder, Meryl e Snake, saem dali, indo para um outro lugar. Bom, agora em um local, mais calmo, a comandante, traz algumas explicações, para o nosso herói. De acordo com ela, depois de reportar, aos seus superiores, o que aconteceu, no Oriente Médio, Meryl escreveu, uma avaliação de ameaças, e assim, o presidente dos Estados Unidos, finalmente percebeu, o perigo, que as pequenas rebeliões, de Liquid representam, e ordenou, ação imediata. Agora, nossa gatinha, possui mais homens, à sua disposição, do que precisa, isso é, uma equipe conjunta, de homens do exército, e fuzileiros navais. Eles, já estão no país, misturados com as forças, americanas do local, prontos para atacar Liquid, a qualquer momento. Snake, acha que tentar deter, o nosso vilão, a força, é loucura, pois as coisas, não são tão simples assim. Ao ouvir isso, Meryl se imputece, e diz, escuta aqui, ó seu velho, eu não recebo, ordens de você, e nem do seu coronel, Campbell. E, nosso herói, já percebe, que tudo vai acabar igual, como acabou lá no Oriente Médio. Mas, a comandante diz, que dessa vez, não, pois, se as coisas fugirem do controle, agora, as armas das PMC, serão totalmente travadas, pois, como ela já explicou antes, são seus superiores, quem controlam o sistema. Snake, aconselha dizendo, que ela não deveria confiar, tanto nesse tal sistema, porém, ela diz que não é só isso, e que o número de soldados, que ela tem à sua disposição, é maior que os de Liquid, no momento. Ela, pede para que nosso herói, deixe tudo por sua conta, dessa vez, pois, não há necessidade de Snake, colocar sua vida em risco, já, que o que ele está fazendo, não é uma missão, e sim, um trabalho contratado, e nosso herói, sabe disso. Logo na sequência, os dois soldados, que estavam suspeitando de Snake, entram no local, mas, o velhote, começa a ter um ataque de tosse. Após verem aquilo, os soldados parecem desencanar, de suspeitar dele, e então, se mandam. Meryl, volta a falar, e diz, que os modos de pensar deles, podem ser diferentes agora, mas, para ela, Snake ainda é uma lenda, e um herói. Ela, sabe de todas as coisas que ele fez, quando era jovem, e foi exatamente isso, que a fez seguir em frente, porém, ela não aguentaria vê-lo morrer, por algo tão banal. Nosso herói, diz que Meryl, não precisa se preocupar, e fazer uma piadinha, ele fala que soldados antigos, nunca morrem. Snake, torce mais um pouco, e a camuflagem de seu rosto, parece funcionar mal, mostrando sua aparência velha, durante um pequeno espaço de tempo. Meryl, tenta convencê-lo a desistir, mais uma vez, e diz, que a causa dele, é a causa dela, e de seus homens agora, e que o velhote, não precisa fazer isso. Mas, Snake diz que não é um herói, e nem nunca foi, para ter pessoas seguindo a sua causa. Ele, é apenas um velho assassino, contratado para fazer um trabalho sujo. Triste por ter falhado em sua tentativa, nossa gatinha então desiste, e diz que o que ela precisa fazer então, é encontrar Liquid antes do nosso herói. Em seguida, ela se levanta, e comenta que um dia, pode até ter amado Snake, mas agora, ele está muito velho para enxergar a verdade, e então, o manda cair na real, e ficar fora de seu caminho. Meryl, segue em direção a saída, mas, antes de ir, olha com tristeza para nosso herói, sentado à mesa, e depois disso, vai embora. Snake, guarda seu cigarro não terminado, num cilindro, para poder fumá-lo depois, e enquanto caminha para a saída da estação, vários estudados da PMC, ficam o encarando completamente desconfiados. Chegando às ruas, que estão desertas, ele para em uma esquina, e então, atende uma ligação que Ota convinha fazendo a ele. Bom, iniciando a conversa, nosso velhote diz que não vai adiantar de nada, andar disfarçado daquele jeito, pois, os inimigos já viram seu novo rosto, e provavelmente, ele já deve ter sido colocado na lista negra das PMCs. Ele também, diz que Meryl estava agindo de modo estranho, e Ota concorda. De acordo com o nosso querido cientista, a coisa vai ficar preta, assim que as tropas de repressão americanas, chegarem até ali. O melhor a se fazer, é achar o corpo de Big Boss, o mais rápido possível, mas, antes será preciso encontrar, Big Mama. Recapitulando o que eles sabem até o momento, os dois comentam, que as ruas estão sob toque de recolher, e que as únicas pessoas, que estão perambulando fora de suas casas, são os soldados da PMC, e os membros da resistência local. Otacon acredita, que os membros dessa resistência, devem se encontrar, no esconderijo de Big Mama. Assim, a melhor forma de encontrá-la, é seguir algum desses caras. Snake, não sabe como vai fazer, para poder encontrar algum deles, mas, seu companheiro tem a solução. De acordo com ele, a PMC tem um sinal, de coordenadas, que cobre a cidade toda, para tentar achar os rebeldes. Os soldados, estão usando o SOP, para notificar um ao outro, via rádio, sobre qualquer informação, durante suas buscas. E interceptando essas conversas, nosso herói, poderá conseguir a localização, de um membro da resistência, em tempo real. Para poder interceptá-las, Otacon forneceu a Snake, um novo instrumento, que possui apenas essa função, o qual é, um interceptador de sinais. Assim, o velhote deve checar, a localização de seu mapa, quando ouvir, uma dessas transmissões, pois, a localização de um membro da resistência, provavelmente, estará marcada lá. Beleza, mudando um pouco de assunto, Otacon comenta, que acredita que eles encontraram, uma forma de tratar, os ferimentos de Hayden. Eles, entraram em contato, com o Dr. Mednar, e Naomi e Sunny, estão indo ao encontro dele, nesse momento. Snake, acredita que possa ser perigoso, as duas estarem indo, até lá sozinhas. Mas, de acordo com o seu parceiro, o laboratório do Dr. fica um pouco mais ao norte, de onde o velhote está agora, e o local, não é uma zona de combate. Então, não haverá nenhum daqueles pontos, de checagem, para pegá-las. Nesse laboratório, como já foi falado, existe a máquina de diálise, que o nosso ninja precisa. Deve levar algum tempo, mas Otacon acredita, que Hayden, acabará bem no final. Certo. Após isso, eles encerram a ligação, e Snake, inicia sua busca. Sem muitas dificuldades, e seguindo as orientações, de seu parceiro, o velhote, encontra um dos membros, da resistência, um cara, assobiando, vestido todo de preto, e então, começa a segui-lo, sem que ele, o veja. Realizar essa tarefa, não é tão fácil, quanto parece, pois durante todo o caminho, o rebelde, e Snake se deparam, com vários dados da PMC, Raven Sword. Assim, para não ser pego, nosso herói, precisa neutralizar, esses soldados, para evitar, que eles o encontrem, ou então encontrem, um membro da resistência. E ainda por cima, tem que fazer tudo isso, sem que esse maldito rebelde, perceba, que está sendo seguido. Osso né? Falando, parece difícil, mas jogando, nem é tanto assim galera. Bom, em alguns momentos, nosso herói, acaba tendo a impressão, de estar sendo seguido, por alguém, mas acredita, que tudo é coisa, de sua imaginação, e então, nem fica se preocupando, muito com isso aí. Depois de algum tempo, o tal membro da resistência, chega a uma rua, sem saída, e Snake já percebe, que finalmente chegou, ao esconderijo de Big Mama, o qual, fica em uma grande catedral. Ele então, se esconde, bem atrás do rebelde, e remove seu disfarce, e só espera o cara, colocar sua senha de entrada, e abrir a porta. Logo após, ele fazer isso, Snake já o rende, com o CQC, e parte, para o interior do local. Alguns outros membros, o avistam, e nosso herói, diz que está ali, para falar com Big Mama. Snake, então fica cercado, e um dos rebeldes, pergunta para o cara imobilizado, se será que ele, é a tal pessoa, que todos estavam esperando. O cara preso, acredita que sim, pois, não faz a menor ideia, de como foi seguido. Ao verem que Snake, tem uma aparência de velho, todos ficam, meio desacreditados, e dizem, mas olha só para esse cara, mano, ele é um ancião. E ouvindo isso, nosso herói, começa a ter um ataque de tosse, mas, já aproveita a distração de todos, e assim, começa a sentar a porrada, em geral. Mete um CQC ali, soco na cara de outro aqui, imobiliza o pescoço, de mais um lá, chuta a cara de outro, a colar, enfia o dedo no boga de outro, não, estou brincando galera. Dedo no tobe não rola, mas, só faltou isso, porque Snake realmente, senta a mão em geral. Coisa linda de se ver. Bom, o último rebelde, a ser imobilizado pelo nosso velhote, acaba derrubando uma maçã no chão, a qual vai rolando, em direção ao corredor principal da catedral. Snake, acaba ficando cercado, mais uma vez, e então, a voz de uma mulher, ecoa na sala, dizendo, técnicas de CQC, impressionantes Snake, não tenho dúvidas, ele é o soldado lendário, me chame de Mama, Big Mama. Bom, dessa forma, nosso herói solta o refém, devolve a arma pra ele, guarda a sua faca de combate, que estava usando, e diz que precisa falar com a mulher, e que foi Hayden, quem o mandou. Big Mama, não dá muita atenção, e impressionada, diz as seguintes palavras, meu Deus, como você cresceu, David, foi você, e não eu, quem foi criado, a partir da costela de um homem, mas, fui eu quem lhe dei vida, eu, sou, sua mãe. O que? Como assim, velho? Calma, galera, calma, Big Mama vai explicar tudo. Certo, de acordo com ela, tudo começou, no projeto, Les Enfants Terribles, o projeto que, como vocês já sabem, trouxe Snake, e seus irmãos, para o mundo. mas, de acordo com a mulher, um bebê humano, não é capaz de crescer, em um tubo de ensaio, nem mesmo, se for um clone. É preciso, o corpo de uma mulher, para dar vida a ele, isso é, uma barriga de aluguel. Big Mama, não gosta de usar esse termo, barriga de aluguel, para se referir, ao que fez, pois, ela realmente se considera, a mãe do nosso herói, e diz, que fez ele vir, a esse mundo, em nome, dos Patriots. Snake fica um pouco confuso, com toda essa informação, e pegando a maçã no chão, a mulher pede, para que ele a siga, pois, ela explicará, tudo. Galera, agora o seguinte, prestem muita atenção, nessa conversa, pois, sem dúvida, ela é uma das mais importantes, de toda a saga. Muitas dúvidas, serão explicadas, aqui, e então repito, atenção. Certo, Big Mama, inicia dizendo, que o homem que a quer morta, é Liquid, o irmão gêmeo, do nosso herói. De acordo com ela, Snake acha que o conhece, mas, com certeza, ela o conhece melhor. Ele, um dia, já foi Ocelot, porém, Liquid tomou conta, de sua alma, e agora, ele está travando, uma grande luta, contra Zero. Vocês, já sabem, quem é o Zero, pois, já falamos sobre ele, nos jogos passados. Porém, Solid Snake, ainda não o conhece, e então, pergunta quem ele é. Big Mama, responde que ele é o fundador dos Patriots, e que tudo isso se iniciou, há mais ou menos, 40 anos atrás, durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos e a União Soviética, ainda estavam em conflito. Foi naquela era caótica, que os Patriots nasceram, e Big Mama, também foi parte disso. Ela, também foi uma das fundadoras, deles. Bom, Zero, criou os Patriots, para poder gerenciar, e controlar, todo o Estado americano. Um controle, que perdurou por muito tempo, após o fim da Guerra Fria. Mas agora, a organização, se tornou somente, um casco vazio, e continua funcionando, através de, inteligências artificiais. Essas inteligências artificiais, foram as responsáveis, pela criação, da economia de guerra, e também, deram o nascimento, ao sistema, Sons of the Patriots. Big Mama, é responsável, por parte disso. Ela, carrega uma culpa, pela criação, dessa organização, e tudo isso, ocorreu, logo depois, que ela conheceu, o pai do nosso herói, Big Boss. No ano de 1964, Big Mama, recebeu ordens, para participar, de uma operação da CIA, chamada de, Operation Snake Eater, a qual, tinha como objetivo, destruir, um novo tipo de arma, que os soviéticos, estavam desenvolvendo. A missão de Big Mama, era dar suporte, a um certo agente, que depois, via ser conhecido, como Big Boss. Porém, quando ela, o conheceu, ele ainda, era chamado de Snake, ou melhor, Naked Snake. Snake, era o codinome, de Big Boss, na época. Um codinome, que ele próprio, passou a seu filho, quando se conheceram, anos atrás, na época da Foxhound. O comandante, da Operation Snake Eater, como vocês devem se lembrar, era Zero, o encarregado, da unidade de forças especiais, Fox. Big Mama, trabalhava como uma agente dupla, para os chineses, e seu real objetivo, era encontrar, a localização, do Philosopher's Legacy, uma quantia, absurda de dinheiro, e reportá-la, para Pequim, a capital da China. Ela, devia adquirir, um microfilme, que continha, a localização, dos fundos secretos, formado pelo dinheiro, das potências aliadas, durante a segunda guerra mundial. Mas, ela falhou em sua missão, e acabou sendo expulsa da China. Fazendo uma metáfora, Big Mama diz que roubou a maçã, ou seja, a fruta proibida da cobra, Snake, né? E então, acabou sendo tirada, do Jardim do Éden. Caraca, Cavine, quer dizer então, que a Big Mama, é a Eva? Exatamente. E aquela parte, que ela diz, foi você, e não eu, quem foi criado, a partir da costela, de um homem, ela está fazendo, uma referência, a história de Adão e Eva, já que de acordo, com a lenda, Eva foi criada, a partir da costela, do Adão. Porém, aqui na nossa história, em Metal Gear, quem foi criado, a partir de outra pessoa, foi Snake, né? Então, beleza. Bom, depois de ser expulsa da China, e ficar alguns anos, como fugitiva, Eva, acabou indo parar em Hanoi, a capital do Vietnã, e lá, ela se encontrou, com Big Boss, novamente. E foi mais ou menos, nessa época, que Zero, acabou conseguindo obter, todo o dinheiro, existente, no Philosopher's Legs, e então, o utilizou, para criar uma nova organização, os Patriots, que de acordo com ele, iria carregar, os últimos desejos, de uma certa guerreira lendária. Os membros, originais dessa organização, eram, Big Boss, Sigmund, Paramagic, e no comando, estava Zero. Ah, e claro, tinha mais um membro, que acabou ficando infiltrado, por trás da União Soviética, ajudando o grupo, como um informante. Esse, obviamente, era, Ocelot, que agora, se tornou, Liquid. Depois que Big Boss, resgatou Eva, em Hanoi, ela foi para os Estados Unidos, e se juntou a essa organização. O objetivo de Zero, era alcançar a união, de um ideal, e de consciência. Isso, porque ele acreditava, que era o que The Boss queria. E assim, o resto dos Patriots, seguiram o seu objetivo. Vocês, também já sabem, quem foi The Boss, né? Mas, Solid Snake, não a conhece. E então, pergunta, quem ela foi. Big Mama, diz que ela era, uma guerreira lendária, da Segunda Guerra Mundial, conhecida como, a Mãe das Forças Especiais. Ela, possuía um carisma imenso, e a Cia, temia isso. E então, eles, a eliminaram. Lembram lá, em Portable Office, o estrategista misterioso, da Cia, que planejou toda a morte dela? Então, vai vendo as coisas, se encaixando aí. Bom, de acordo com Big Mama, se The Boss, não tivesse morrido, o mundo, no século XXI, provavelmente, seria um lugar, bem diferente. Todos os membros, dos Patriots, foram influenciados, pela vontade dela, e foi exatamente isso, que os levou, a criar essa organização, ou seja, todos queriam, era ficar mais perto, do espírito da guerreira lendária. Zero, decidiu que, para liderar toda a população, um ícone, seria necessário, e assim, ele escolheu, Big Boss, o último dos aprendizes, de The Boss, e quem compartilhou, a maior parte, da vida dela. E com certeza, Big Boss, o verdadeiro herdeiro, do legado dela, era quem melhor, se encaixaria nesse papel. Zero, elevou Big Boss, o herói que salvou o mundo, para um status de ídolo. A verdade, por trás da história dele, se tornou um enigma, cheio de exageros, interpretações erradas, e mentiras. Zero, disseminou essas histórias, entre as massas, e assim, conseguiu trazer, os ricos e poderosos, para o seu lado. Toda a era, precisa de símbolos, para controlar as pessoas, sejam eles, as estrelas, e as lícias, isso é, os Estados Unidos, ou, o martelo e a foice, a União Soviética. Beleza. Porém, assim como o tempo, e a política mudam, Zero também mudou. No fim, ele se tornou prisioneiro, no seu próprio desejo, por poder, o que acabou, iniciando uma intriga, entre ele e Big Boss, que não gostou nada, de estar sendo feito, de fantoche. Com Big Boss, se afastando, Zero percebeu, que precisaria, de uma garantia, isso é, de algo que perpetuaria, a existência, de seu companheiro. E então, ele iniciou secretamente, um projeto novo, o Les Enfants Terribles, o qual, tinha como meta, criar um clone de Big Boss, o soldado perfeito. O projeto, foi liderado, pela doutora Clark, conhecida na época, como, Paramagic. Após, dezenas de fracassos, miraculosamente, eles finalmente, tiveram sucesso, em fertilizar um óvulo. Esse tal óvulo, que foi usado, na fertilização, in vitro, veio de uma assistente, da doutora Clark, uma saudável, mulher japonesa. Nesse momento, a voz de Vulcan Raven, vem a cabeça de Snake, um pouco antes, dele se travarem, em sua última batalha, quando o gigante, falou que assim como ele, sangue oriental, corria nas veias, do nosso herói. Lembram que eu disse, há muito tempo atrás, que Snake, tinha sangue japonês? Tá aí a explicação, o óvulo que originou ele, era, de uma japa. Beleza, Para dar à luz, a Big Boss, entre aspas, Big Mama, ou Eva na época, se voluntariou, para servir como barriga de aluguel, e ela ficou mais do que feliz, por carregar, nosso herói, em seu útero, pois, ela amava de verdade, Big Boss. Nove meses depois, dois Big Boss nasceram, Liquid e Snake. Eva, não se importava, se eles eram clones, ou se tiveram seus DNAs manipulados. Eles, nasceram do mesmo jeito, que qualquer criança normal, diretamente, do útero de uma mãe. No entanto, o projeto Les on Founds Terribles, provou, ser o estopim, entre Zero, e Big Boss. Determinado, a se opor, a Zero, e seus planos, Big Boss, rompeu com os Patriots, deixou os Estados Unidos, criou sua própria companhia, de mercenários, e viajou pelo mundo. É Snake, meus pésames, mas seu pai, nunca quis que você existisse. Big Mama, sempre soube que a vida humana, não devia ser manipulada, do jeito que foi, mas, ela, pelo contrário de Big Boss, realmente, queria seus filhos. Bom, depois que Big Boss partiu, Zero realmente, perdeu o controle, e tudo que ele passou a querer, era um mundo ordenado, governado, por regras. Sua fortuna, cresceu por causa, de incontáveis guerras, e suas palavras, influenciaram as tomadas, de decisões, por todo o caminho, até o Salão Oval, isso é, o gabinete, em que o presidente, dos Estados Unidos, trabalha. Enquanto o mundo, via a ascensão, da tecnologia digital, tecnologia de informação, internet, e genética, o poder dos Patriots, se tornou imenso. Suas raízes, se espalharam pelo mundo, e em pouco tempo, eles começaram a ditar, o destino de nações inteiras, por detrás das sombras. Dessa forma, antes que todos percebessem, os Patriots, começaram a ter, todo o planeta, sob o seu controle. As intenções, que essa organização tinha, eram justas, mas, sua execução, foi defeituosa. Zero, desenvolveu armas, juntou exércitos, usou informações, para extorsão, tudo, para obter, mais lucros. Ele, estava obcecado, em controlar a consciência, de fora, para dentro. Mas, Big Mama, não conseguia acreditar, que era realmente isso, o que The Boss queria. Zero, e Big Boss, interpretaram mal, a vontade dela. As reverências absolutas, que eles sentiam pela lendária guerreira, os separaram, e dessa forma, a guerra entre eles dois, se iniciou. Interpretações opostas, cada um se esforçando, para compreender, a vontade de The Boss. Tudo, o que está ocorrendo, hoje em dia, originou-se, da guerra fria, entre eles dois. Diferenças de raças, de religiões, de ideologias, essa guerra que eles causaram, não possui diferença nenhuma, de qualquer outra, na história. Tudo começou com uma pequena bifurcação, que acabou terminando, como uma enorme rachadura. Não sobrou mais nada, da nobre vontade de The Boss, na luta entre eles. Tudo, terminou em ódio, na paixão, por destruir, um ao outro. Big Boss, retornou aos Estados Unidos, com um plano em mente, e mais uma vez, assumiu o comando da Foxhound. Em Outer Heaven, e depois em Zanzibar Land, ele planejou, um golpe contra Zero. Mas, nosso herói, Solid Snake, seu próprio clone, arruinou os esforços dele, duas vezes. Isso é galera, nos dois primeiros jogos da série, tudo o que Big Boss, estava fazendo, tinha como intenção, tentar acabar com Zero, e com os Patriots. Bom, após Zanzibar Land, Big Boss, e Grey Fox, ficaram à beira da morte, e Zero, recuperou os seus corpos. O corpo inteiro, de Frank Yeager, foi reconstruído, através de cirurgias, e ele renasceu, como um ninja ciborgue. Big Boss, agora em um estado vegetativo, acabou se tornando prisioneiro de Zero, mesmo na morte. Para o líder dos Patriots, mais do que para qualquer um, o pai de Snake, era um ícone insubstituível. Não, na verdade, para Zero, ele era um amigo insubstituível. Após a traição de Big Boss, Zero não conseguia mais acreditar, em algo tão incerto, como a vida. Ele, perdeu a fé em tudo, nas nações, nas organizações, e nas pessoas. Ele, não queria mais colocar, a sua organização, na mão da geração futura, e assim, decidiu construir, uma rede de inteligências artificiais. Um sistema, de tomada de decisão, formado por todas as informações, que ele acumulou. Zero, construiu, quatro inteligências artificiais. GW, TJ, AL, e TR. Isso é, uma espécie de Mount Rushmore, digital. E além disso, criou uma inteligência artificial, para unir as outras quatro. A J.D., ou o J.D., ou melhor ainda, John Doe. Ao ouvir o nome GW, Snake pergunta, se esse é o mesmo GW, que ele e seus companheiros, destruíram, há cinco anos atrás, no Arsenal Gear. E Big Mama, confirma que sim. Desde o momento, em que o GW, foi desligado, o J.D., e as outras três, inteligências artificiais, tem controlado, toda a informação, relacionada, a qualquer aspecto, da sociedade global. Como economia, política, justiça, moral, cultura, e a economia de guerra, não é uma exceção. Na sombra do sistema, e de seu controle total do mundo, Big Boss, não tem mais permissão, para viver, ou morrer. Ele, está preso pela eternidade, numa morte cerebral. Para se acorrentar ao seu amigo, e para assegurar seu domínio, sobre o mundo, Zero transformou Big Boss, num ícone, que não está nem morto, nem vivo. Naturalmente, Eva e Ocelot planejaram, libertá-lo dessa prisão, e então, recrutaram Naomi Hunter, uma autoridade, no campo de pesquisa das nanomáquinas, para a organização deles, e também, usaram Frank Yeager, para matar, para a Magic, ou melhor, Doutora Clark. Ocelot, torturou o chefe da DARPA, Donald Anderson, também conhecido como Seagint, até a morte, e fez isso parecer um acidente, tudo, no incidente, de Shadow Moses. Galera, com isso, eu tenho várias informações, para trazer para vocês, a respeito de Seagint, e para a Magic, e também, fazer algumas ligações, com fatos, que ocorreram, em jogos passados, mas, para não quebrar o raciocínio, de toda a explicação, de Big Mama, eu vou fazer isso, no final do vídeo. Beleza? Então tá. Bom, com o Paramagic, e Seagint mortos, Zero, era o único que restava, porém, Eva e Ocelot, acabaram pagando, um preço. Ela, acabou perdendo Ocelot, o qual, na verdade, nunca veio a lutar, pelo Pentágono, ou pelos russos, e com certeza, também nunca lutou por Zero, ele, sempre lutava, por Big Boss, o qual, era um homem, que ele, idolatrava. Quando Ocelot, teve o braço direito, de líquido implantado, seu corpo, foi tomado, pelos pensamentos, e pelo espírito dele. Agora, fisicamente falando, ele pode até ser Ocelot, mas a sua mente, é de líquido. Big Mama, era a única viva, que restava, mas, não tinha muitas chances, sozinha. E então, alguém apareceu, para ajudá-la, em seu plano. E esse alguém, não era ninguém menos, que, Hayden. Quando ela, conheceu, o nosso querido Jack, foi, quando finalmente, descobriu, a localização, de Big Boss. Essa informação, estava nos dados, que Hayden, conseguiu obter, de dentro do GW. E junto, ela e ele, conseguiram encontrar, Big Boss, ainda desacordado, exatamente, como Zero, o deixou. Nosso herói, pergunta, por que diabos, Zero, ainda o mantém vivo? E pergunta, se o corpo de Big Boss, está por ali, já que Liquid, está querendo pegá-lo. De acordo com Big Mama, o líder dos Patriots, ainda mantém o pai de Snake vivo, porque as pessoas, precisam de heróis. Zero, queria criar um Messias, uma lenda, que nunca iria morrer. Após isso, ela pede para que Snake, a siga, pois, ela irá mostrar, onde Big Boss está. Ao levar o nosso herói, até uma van, que está ali, do lado de fora da catedral, e ao abrir a porta, traseira dela, é possível ver, um corpo todo deformado, e já sem pele, deitado em uma maca, e sobrevivendo, através de aparelhos. Snake, chega perto, mas logo em seguida, o tal corpo, começa a ter alguns espasmos, e assim, nosso herói, se afasta. Big Mama explica, que aquele corpo, realmente está vivo, mas, sua consciência, está aprisionada, por nanomáquinas. Assim, tecnicamente falando, ele não está realmente, em um estado de morte cerebral. Nossos heróis, não podem permitir, que Liquid, herde, os mesmos erros, que corromperam Zero, isso é, manipular, as mentes das pessoas, para satisfazer, o próprio ego. Bom, logo na sequência, os dois voltam, para o interior da igreja, e Snake recebe, uma ligação de Otacon. Nosso querido cientista, traz uma má notícia, ele diz, que Naomi sumiu, e que ela não está mais, no Nomad. Há menos de uma hora atrás, depois que ela e Sunny, voltaram do encontro, com o Dr. Medinar, ela não foi mais vista. Nosso herói, suspeita que Naomi, tenha voltado, para o lado de Liquid, pois ela mesma, disse que os experimentos dele, não funcionariam, sem a ajuda dela. Bom, apesar disso, pelo menos, há boas notícias também. A máquina de diálise, foi obtida, e uma pequena UTI, foi montada, para tratar, os problemas de Hayden. Não há mais, com o que se preocupar, com ele. Mesmo sem Naomi, Sunny, assumiu o controle das coisas, mas esse tratamento, irá durar, pelo menos, 48 horas. E até lá, nosso querido ninja, não poderá se mover. De repente, um cara completamente estranho, chega ali na igreja, usando um sobretudo, e um chapéu. Um dos membros da resistência, Paradise Lost, o chama, e então, retira o chapéu do estranho, e eis que, para sua surpresa, uma mão negra, aparece no lugar da cabeça. O rebelde se assusta, e antes de cair no chão, atira diversas vezes, contra o sujeito. O casaco dele, então, cai, revelando que, quem estava dentro, eram apenas, três pequenos robôs. Big Mama, chama a responsa para si, e puxando sua pistola chinesa, Mauser, acaba com a raça, de todos eles. Esses robôs, são corrigidos popularmente, como Scarabs, ou Besouros, ou até mesmo, Scarabellos, em português, os quais, normalmente, são utilizados, como espiões. Concluindo galera, o esconderijo da resistência, foi descoberto, e agora, eles precisam se mandar. Big Mama, e seus homens, caminham para a saída, e Otacon, enviam uma mensagem, para Snake. Ele diz, que a PMC Ravensword, está toda se dirigindo, para a localização deles. Além disso, ela enviou alguns geckos, e uma enorme quantidade, de inimigos, deve chegar ao local, em menos de cinco minutos. Big Mama, manda todos se prepararem, para se mandar, e informa que eles escaparão, através da rota do canal, usando a verdadeira van, que contém o corpo de Big Boss. Em seguida, ela pede para que nosso herói a siga, e informa que algumas outras vans, servirão de isca, para tirar, alguns perseguidores da cola deles. Se aproximando de um objeto coberto, mais ao lado da igreja, Eva, remove a capa por cima dele, e revela uma motocicleta, do tipo Triumph. Olhando para seus homens, que estão se preparando, ela diz que todos eles, são crianças, que ficaram órfãs. Antigamente, elas trabalhavam em fábricas de armas, e quando cresceram, quiseram entrar para uma PMC. Agora, elas procuram vingança sobre essas companhias, as PMCs que mataram seus pais, e que usaram seus proventos, para recrutar os parentes mais jovens deles. Existem incontáveis crianças de guerras, como essas nas PMCs. Hoje em dia, qualquer um com um computador, pode ter treinamento de combate. Os jogos de tiro em primeira pessoa, que essas crianças adoram, são distribuídos de graça, por essas companhias, mas é claro, que tudo é apenas, um treinamento virtual. É muito fácil, para que elas sejam absorvidas, por esses jogos de guerra. E antes que percebam, estão nas PMCs, carregando armas de verdade. Essas crianças, acabam lutando em guerras por demanda, que não tem nada a ver, com suas próprias vidas. Elas, acham legal lutar assim, acreditam que a guerra, é a vida, e que não precisam de um verdadeiro motivo, para lutar. Afinal, aquilo para elas, é apenas, um jogo. Zero, é a causa disso tudo, e derrotar Liquid, não vai mudar nada. Apenas se o sistema dos Patriots, for destruído, é que esse ciclo, vai se quebrar. Logo em seguida, Eva entrega uma pequena metralhadora, VZ-83 a Snake, e pede para ele subir na garupa. Sentindo o cheiro de gasolina, através da moto ligada, Eva comenta que com tantas guerras, o petróleo, e o biocombustível, se tornaram preciosos, como diamantes. E já fazia tempo, que ela não saia, para dar uma volta. Nosso herói, fica meio com o pé atrás, e diz, tem certeza que você sabe, o que você está fazendo? Tem certeza, que você quer dar uma volta, nessa moto? E com isso, Big Mama repete uma frase, que já tinha dito, lá em Metal Gear Solid 3. Eu só vou descer da minha moto, quando eu me apaixonar, ou quando eu morrer. Com um olhar imponente, olhando para a câmera, ela fala para Snake, a partir de agora, me chame de, Eva. Bom, as vans, e as motos dos membros da resistência, começam a deixar o local, e todos seguem com suas missões. Eles, vão se separando, seguindo cada um, para um lugar, com o intuito de dificultar, que a PMC, encontre o corpo de Big Boss. Dando uma bela empinada, Big Mama, e Snake, são os últimos a partir, e assim, uma perseguição, insana, se inicia. Vários geckos, vários cidades normais, e frogs, aparecem fortemente armados, nas ruas, tentando parar nossos heróis, e também, tentando encontrar, a van verdadeira. Big Mama, e Snake, seguem pelo mesmo caminho, que essa tal van, está indo, isso é, a rota do canal, porém, quem aparece, para atrapalhá-los, é, Raging Raven, uma, das membros da unidade, B&B. Como, a arma dessa maldita, é um lançador de granadas, um tiro que ela dispara, acaba fazendo com que, Ivo e o motorista, quase percam o controle da direção, como consequência, eles acabam se separando, e por sorte, ou não, sei lá, o corpo cibernético, decide perseguir o nosso herói, ao invés do corpo de Big Boss. Bom, logo em seguida, alta com o Liga, dizendo que tem más notícias. As outras vans, que foram usadas, para despistar os inimigos, já foram todas pegas, e destruídas, ou seja, o único foco, das tropas de Ligo de agora, estão nos nossos dois velhotes. A perseguição continua insana, e Raging Raven, é muito persistente, mas, Snake consegue impedir, que ela os peguem, pois, fica atirando contra ela, e contra os seus amiguinhos voadores, que aparecem pelo caminho, e assim, ele consegue atrasá-los. Depois de algum tempo, nossos heróis, conseguem despistar os inimigos, e após passar pela ponte do canal, eles se juntam mais uma vez, com a van, que carrega o corpo de Big Boss. No entanto, Raging Raven, ainda estava na cola deles, e assim, uma de suas asas auxiliares, aparece do nada, e atira um míssil, na direção da van, fazendo-a explodir, e derrubando Big Mama, e Snake no chão. Os dois saem rolando, e nosso herói, para ao atingir um muro, e Eva, ao atingir um portão. O velhote, ainda meio atordoado, se levanta, e tenta ajudar sua companheira. No entanto, uma cena semelhante, ao que aconteceu lá em Metal Gear Solid 3, se repete. Um pedaço de ferro retorcido do portão, acaba fincado no abdômen de Eva, no mesmo lugar, em que ela foi perfurada uma vez, por um galho de árvore, lá na Operation Snake Eater. Atordoada, e devido a semelhança da cena, ela, vê a imagem de Naked Snake, no lugar de Solid Snake. Mas, logo em seguida, já volta ao normal, e com muito sangue frio, retira seu corpo da barra, que a perfurou. Com muito esforço, os dois seguem para o interior, de uma torre, pois, devido a explosão anterior, a van acabou indo parar, dentro dela. Infelizmente, o motorista acabou sendo morto, e Big Mama cai de joelhos, triste por tudo o que aconteceu. Snake, pega o rifle que o rebelde carregava, e o entrega para Eva, para que ela possa se proteger. Os gritos de Raging Raven, ecoam pelo local, e nosso herói, diz que vai dar um jeito nela, antes que ela possa encontrar, a localização da van. Big Mama pede para que Snake, prometa que vai voltar inteiro, mas, ele fica quieto, e segue para os andares superiores, da torre. Ao chegar de frente a uma porta, depois da escada em espiral, nosso herói ouve, a criatura cibernética do outro lado. Ele, checa sua munição, e em seguida, atravessa a tal porta, chegando a um grande salão, porém, não encontra ninguém. Na sequência, ele começa a sentir, aquelas dores estranhas, causadas por suas nanomáquinas, e assim, injeta a seringa que Neom lhe entregou, para fazer esse efeito passar. Não dá muito tempo, e Raging Raven, chega até a sala, quebrando uma das paredes. Ela, começa a dizer coisas, pedindo para que Snake, demonstre sua raiva, deixando-a ferver. Assim, a Mulher Corvo, aponta seu jetpack, na direção do nosso herói, que desvia para não ser acertado, pelas chamas. E após isso, a luta entre eles, se inicia. Assim como Lefty Octopus, Raging Raven, também é um inimigo formidável. E da mesma forma como eu fiz no meu vídeo passado, vou deixar para explicar sobre essa luta, e sobre todas as habilidades do Corvo Cibernético, no final do vídeo. Então, para não enrolar muito, vamos seguir adiante. Após ser vencida, a armadura de Raven, começa a deixá-la, de uma forma que várias penas, começam a voar de seu corpo. E igualmente como Octopus fez, ao ser derrotada, ela fica dizendo coisas estranhas, sobre seus sentimentos. Como por exemplo, que sente a raiva crescendo, cada vez mais dentro dela, e que nunca vai se perdoar. No seu interior, na verdade, ela não está com raiva, e sim, com medo. E pede ajuda, pois acredita que alguns pássaros, vão comer sua carne. É galera, a mulher está bem delirante, semelhante ao que vimos no vídeo passado, com a outra B&B. Após tudo isso, um pouco mais calma, a gostosinha, por debaixo daquela armadura horrível, pede para ser libertada, de sua gaiola, e diz que não precisa mais, de suas asas. E assim, ela começa a partir para cima do nosso herói, dando início a um segundo round, entre eles. Galera, essa luta, é exatamente igual, a que Snake teve com o Left in Octopus, na sua Beauty Form, isso é, na forma bela dela, né? E como eu já fiz uma explicação, bem geral sobre isso, no meu vídeo passado, agora aqui, eu não vou precisar fazer nenhum comentário. Qualquer detalhe extra, vai vir no fim do vídeo, também. Então, bora para frente. Após derrotar a mulher, Snake avisa no chão, o lança-granadas que ela utilizava, e decide pegá-lo para si. Logo na sequência, Drabbin liga comentando, que nosso herói acabou ganhando um belo presente, por ter abatido aquele pássaro. No entanto, a arma é inútil, devido a identificação que ela possui, mas o comerciante diz que fará um favor a ele, e a lavará, sem nenhum custo, desde que nosso herói, entregue esse lança-granadas a ele, quando terminar sua missão. Afinal de contas, uma arma com muitas décadas de ódio, é um item de colecionador. Snake, pergunta quantos anos a garota tinha, e Drabbin acredita que era mais ou menos uns 20. Mas, além disso, possuía muitos anos de ódio dos soldados, escondido em seu jovem corpo. E na sequência, ele começa a contar toda a história dela, porém, você já sabe né, vamos pular essa parte, porque isso vai ficar para o final do vídeo também. Bom, após encerrar a ligação, Snake volta para resgatar Big Mama. Lá, ela diz que precisa se desculpar, pois mentiu para o nosso herói. As três vans que eles escoltaram, durante toda aquela perseguição insana, na verdade, eram whiskas para atrair a PMC, e que a verdadeira van, encontra-se em um barco, que navega em direção a Jusante do rio Volta, o qual, é o principal rio daquela região. De acordo com os homens dela, o corpo de Big Boss está seguro. Agora, o que eles devem fazer, é ir se encontrar, com o restante dos rebeldes, à margem da Jusante desse rio. As rotas aéreas e terrestres, estão bloqueadas, porém, um barco está à espera deles, já que o rio Volta, é a única chance, que eles têm de conseguirem escapar. Os dois, então, deixam a torre, e seguem em direção aos esgotos, pois, de acordo com Eva, o duto subterrâneo, desemboca, no rio Volta. Enquanto eles começam a descer, alguns scarabs, os observam, e devido a isso, nós já imaginamos, que algo de errado, vai acabar acontecendo, né? Bom, depois de uma longa caminhada, Snake e Big Mama, chegam a Jusante do rio Volta, mas, um homem fumando um charuto, já estava lá, à espera deles. Isso mesmo, galera. Liquid. Ao ver seu inimigo tão tranquilo, Eva pergunta, onde está o corpo de Big Boss? E soprando a fumaça de seu charuto, em direção à água, nossos heróis, avistam o barco que o transportava, pegando fogo. Big Mama, não aguenta, e cai de joelhos no chão, em prantos. Alguns Frogs, chegam para cercar a nossa dupla, e Vamp, também aparece de dentro de um barco, parado nas proximidades, e para nossa surpresa, junto com ele, está Naomi. De acordo com Liquid, a doutora o contou tudo, e graças a ela, nosso vilão finalmente conseguiu, o que ele procurou por tanto tempo, Big Boss. Liquid, manda Snake baixar a arma, pois, já é tarde demais. Nosso herói, quase conseguiu impedi-lo, mas, depois de tudo, foi seu irmão, quem saiu como vencedor. Snake realmente baixa sua arma, e pega uma faca, enquanto Liquid se aproxima. Continuando a fumar seu charuto, nosso vilão diz que aqueles, eram os preferidos do pai deles, e pergunta se nosso herói, não gostaria de dar uma tragada. Mas Snake, puto da vida, pergunta seu irmão, se ele está achando que agora, é Big Boss. Liquid, sopra a fumaça na cara do velhote, e depois arremessa o charuto contra ele, e então, os dois começam a lutar, usando movimentos de CQC, mas Snake leva a pior, e acaba no chão, sem sua arma, e com sua própria faca, fincada em seu ombro. O vilão comenta, que foi uma boa tentativa, tentar atacá-lo, mas, quando o assunto é CQC, ele é melhor. Nosso herói então, diz que mesmo se Liquid, tomar conta do sistema SOP, ele só terá controle, de uma das partes, das inteligências artificiais, dos Patriots, que é a parte militar. Levantando Snake, pela faca fincada no ombro dele, nosso vilão responde, que isso não é problema, pois, tudo é apenas uma questão de tempo, até que ele consiga controlar, todas as inteligências artificiais, e na sequência, dá um puta choque, em seu irmão, através de um botão, que ativa essa funcionalidade, existente na faca. Depois disso, Liquid pergunta, se Snake se lembra do GW, a inteligência artificial, que todos pensaram, ter sido destruída. Então, de acordo com ele, isso não chegou a acontecer, e nesse momento, essa IA já faz parte, de seu exército. O WarM, de computador, que nosso herói, e seus companheiros utilizaram, apenas dividiu o GW, em pequenas partes, as quais, Liquid e seus homens, conseguiram reconstruir. E dessa forma, eles então, esconderam o GW, dentro da rede do JD, que para quem já se esqueceu, é o coração do sistema dos Patriots. O corpo de Big Boss, serviu ao nosso vilão muito bem, o dando acesso, a cada barreira de segurança, entre ele e o GW. No fim, o sistema dos Patriots, não é nada, além de uma máquina. E agora que o GW, é um espião dentro da rede, não há, como o JD, reconhecê-lo, como uma ameaça externa. Assim que Liquid, destruir o JD, com um ataque nuclear, a rede dos Patriots, finalmente será toda dele. E dessa forma, ele construirá o seu próprio paraíso, livre de todas as formas de controle. Ele, abandonará sua velha identidade, e terá o seu próprio nome, pela primeira vez. Snake, pergunta se Liquid está pensando, em recriar os Patriots. Mas, seu irmão responde, que eles dois, é quem foram criados, por essa maldita organização. Eles, não são homens, e sim sombras em forma de homens. Ou seja, são aberrações, que nunca deveriam ter existido. Os dois, não passam de um sistema, uma garantia, para que as gerações futuras, nunca prosperem. Os Patriots, acharam conveniente, criá-los, e essa, é a única razão de existência, para eles. E enquanto fala tudo isso, Liquid vai dando a maior surra, no nosso herói. Bom, o vilão continua dizendo, que não irá mais lutar, contra o seu destino, e que agora, ele irá matar Zero e Big Boss, e se tornará um Patriot, já que tudo aquilo, começou por causa deles. De acordo com ele, o seu propósito de vida, e o do nosso herói, é completar seus próprios destinos, e quando tudo voltar, a estaca Zero, o mundo poderá, nascer de novo. O vilão então, ativa mais uma vez, o taser da faca, e como eles, estão meio que agarrados, Liquid, propositalmente, dá um choque neles dois. Snake, parece não aguentar mais, todos seus ferimentos, mas, seu irmão continua numa boa. Iva, desesperada, e deixando a maçã que carregava, cair no chão, chama por seu antigo companheiro, Adam, que como vocês se lembram, era um dos codinobes de Ocelot. Este, a ignora, e então pega a fruta, e a esmaga, com uma de suas mãos, mostrando que a tentativa de Big Mama, acabou sendo, em vão. Na sequência, Liquid diz que, enquanto ele e Sermon, conviverem, o mundo, não vai saber, o que é uma era de luz. Se eles quiserem mesmo, passar algo, para as futuras gerações, a única escolha, que eles podem ter, é a morte. Logo em seguida, um barulho de algumas tropas, se aproximando, ecoa pelo local, e Vamp faz um sinal, dizendo que realmente, algo está vindo. Liquid, acha aquilo ótimo, e comenta que agora, Snake vai poder testemunhar, o momento de triunfo dele. O vilão e seus homens, sobem no barco, em que Vamp e Naomi estão, e assim, todos partem dali, indo para uma parte, mais adiante do rio. De repente, de longe, uma luz de holofote, muito intensa, é jogada na direção deles. Os responsáveis por isso, são Meryl e sua unidade, os quais, ordenam que Liquid, seus homens parem, soltem suas armas, e se rendam. Mas, é óbvio que os vilões, a ignoram. Eis então, que vários, mas vários soldados mesmo, aparecem para cercá-lo. Helicópteros rodeiam o local, e carros e caminhões militares, aparecem às margens do rio Volta, e tomam as pontes, que passam por cima dele. Todos esses soldados, pertencem às tropas americanas, do exército, e dos fuzileiros navais, que o presidente dos Estados Unidos, enviou para dar apoio, ao time de Meryl, como ela mesma tinha dito, no início desse ato. E após todos eles assumirem suas posições, Liquid fica totalmente cercado. Essa galera, também é uma das cenas, que são bem mais legais, de serem assistidas, do que comentadas por mim. Então, caso alguns de vocês, queiram vê-la por completo, eu colocarei um link aí, na descrição, tá? Então beleza. Certo, Meryl mais uma vez, ordena que os vilões, soltem suas armas, e coloquem as mãos para cima. Liquid, de uma forma meio diferente, realmente coloca suas mãos para o alto. E enquanto isso, Snake carregando Big Mama, se aproxima do barco do time de Meryl, e assim, ajuda sua mãe, a subir a bordo. Todos eles então, seguem juntos, e se aproximam do barco do vilão, que começa a se preparar, para fazer algum tipo de sinal. Nosso herói, acha estranha essa atitude, e suspeita que algo errado, vai acontecer. Meryl e todos os seus homens, se preparam, e ela ordena que todo mundo atire. Mas, Liquid acaba finalizando, o tal sinal. Para a surpresa de todos, nada acontece. As armas de todo mundo, que estava por ali, acabam sendo travadas, e nenhum dos soldados, sequer, está conseguindo disparar um tiro, contra o vilão. Botando ordem na bagaça, Liquid então grita para todos, dizendo que agora, o sistema é dele, e que as armas que os soldados, estão segurando, não os pertencem mais. Assim, ele ordena, que todos contemplem, o seu plano, o Guns of the Patriots. Posicionando sua mão, de forma como se fosse uma arma, Liquid começa a fingir, estar disparando, contra os helicópteros. E eles do nada, começam a cair, pois seus motores, acabam sendo desligados, deixando as aeronaves, fora de controle. Todos eles são derrubados, matando alguns soldados. E o vilão então, aponta para o barco de Meryl, e grita, Morrão! Com sua mão, ele continua fingindo, que está disparando, mas quem começa a meter bala, mesmo na galera, são os Frogs, que o acompanham. Depois disso, Liquid então, aponta com sua mão, para sua própria cabeça, e grita, Bang! E aí, todos os soldados, que não estão com ele, começam a sentir, aqueles efeitos, de terem suas nanomáquinas, desligadas do sistema, no qual, toda a dor, sofrimento, que foram suprimidos por elas, voltam tudo de uma vez. Alguns começam a chorar, outros caem no chão, alguns começam a lutar, sem razão, outros vomitam, exatamente como aconteceu, lá no Oriente Médio, e na América do Sul. A Kiba, mais uma vez, é o único que se sente bem, e então, tenta ajudar seus companheiros. Sua comandante, fica espantada, por ele não estar sentindo nada, e não entende, como aquilo poderia estar acontecendo. Liquid, ordena que suas tropas, voltem a meter bala em geral, e então, uma grande matança, ocorre por ali. O vilão, fica rindo, historicamente de felicidade, enquanto Neon, parece estar em choque, escondida, atrás de Vamp. Levantando seus braços, para o ar, Liquid grita, está vendo isso Zero? Eu venci, contemple, o Guns of the Patriots. Após matarem, praticamente geral, dos soldados americanos, os frogs, param de atirar. Nosso vilão, então, aponta com o canhão, de seu barco, para o barco, em que nossos heróis, e todos os companheiros estão, e assim, manda chumbo neles. Jonathan e Ed, acabam sendo jogados, para longe, caindo na água, e na tentativa de salvar Meryl, Akiba a segura, e os dois caem juntos também. Snake e Big Mama, continuam por lá, e Liquid, então, se aproxima com seu barco. Ele, então, ordena que o corpo de Big Boss, seja entregue aos nossos heróis, pois agora, ele já é inútil. E obedecendo, Vamp o joga no outro barco, bem em uma parte, em que está pegando fogo. Big Mama, em desespero, corre para tentar salvar o corpo, de seu ex-amado, mas, acaba sendo encoberta, pelas chamas também. Snake corre para salvá-la, porém, Liquid puxa uma pistola, e atira em algo, que causa uma pequena explosão, e as chamas dela, acabam queimando, todo o lado esquerdo, do rosto do nosso herói. Mesmo assim, ele acaba conseguindo salvar Eva, porém, o corpo de Big Boss, vira cinzas. Snake, desesperado, grita para que Otacon, faça alguma coisa, e ele, então, camufla o Metal Gear Mark II, e o faz pular no barco de Liquid, antes dos vilões partirem, para que assim, eles possam ser rastreados. Bom, algum tempo depois, os soldados sobreviventes, tentam se recuperar, de tudo o que aconteceu. Ed e Jonathan, já fora da água, felizes por terem saído dessa convida, acabam se declarando, dizendo que eles foram mais do que grandes parceiros, e que eles na verdade são, grandes amigos. Akiba, na margem do rio, vê que Meryl, continua apagada, e assim, tira sua máscara, mostrando seu rosto de príncipe encantado do Shrek, e começa a fazer respiração boca a boca nela, e também, massagem cardíaca, para ver se consegue salvá-la. Sua tentativa, realmente não é em vão, e a comandante, acaba acordando. Com medo de levar um puto esporro, ele tenta meio que se explicar, dizendo que só queria salvá-la, e que não estava se aproveitando nem nada, mas, acontece completamente o contrário. Meryl fica muito agradecida, por ter sido salva, e lasca a maior beijoca nele. É galera, o cagão, também se deu bem nessa. Com um clima todo romântico, os dois ficam se olhando, tipo, o amor está no ar, e Akiba então diz, que se não for perder muito, ele quer que Meryl passe a chamá-lo de, Johnny. Mas ao lado, eles dois, acabam avistando Snake e Big Mama, abraçados, caídos no chão. Em suas últimas palavras, a mulher diz, fazendo algum tipo de comparação, a seguinte frase, para o nosso herói, Você e as bestas, não são diferentes, sombras queimadas, nascidas no mundo. Quando uma besta caminha sobre a luz, a não ser que essa luz seja apagada, as sombras ainda existirão. Enquanto há luz, há sombra. Para que tudo volte ao normal, a luz precisa ser extinta. E quando isso acontecer, você também será extinto. Após isso, Big Mama não aguenta mais, e acaba morrendo no colo de seu filho. Pouco tempo depois, Drabin chega ao local, para dar uma ajudinha a Snake, e então, remove a faca fincada no ombro dele. Dessa forma, o comerciante diz, que levará o nosso herói, até os seus companheiros, e com uma cena de total destruição, o ato 3, The Third Sun, chega ao seu fim, galera. Bom, apesar da história do ato, ter acabado, eu ainda tenho bastante coisa, para falar nesse vídeo. Então, aguenta aí, fica sentadinho, e, bora lá. Bom, a primeira coisa a ser explicada, com certeza, é algo que muitos de vocês querem saber. Como é, que o Hayden, virou ciborgue? Então, certo, vamos lá. Como eu já contei para vocês, após o incidente da Big Shell, Jack e Rose, se tornaram um casal, mas, devido a alguns probleminhas, eles acabaram se separando. Após isso, de alguma forma, não muito bem explicada, Hayden conseguiu obter a informação da localização do corpo de Big Boss, diretamente de dentro do GW. Agora, como ele conseguiu fazer isso, é um mistério. Bom, algum tempo depois, ele veio a conhecer Big Mama, e fazendo uma espécie de acordo com ela, ele revelou a localização do corpo de Big Boss, e, em troca, foi informado sobre o paradeiro de Sunny, a qual estava aprisionada pelos Patriots, na área 51, e, com a ajuda do grupo rebelde Big Bama, o Paradise Lost, Hayden finalmente conseguiu salvar a garotinha. Acontece, que algum tempo depois, ele ouviu sobre o casamento de Rose com Roy Campbell, e isso o deixou extremamente desapontado. Dessa forma, Hayden decidiu deixar Sunny aos cuidados de Snake e Otacon, e, assim, começou a trabalhar junto com a resistência Paradise Lost mais uma vez, agora em uma operação para recuperar os restos mortais de Big Boss. No entanto, essa missão acabou sendo um fracasso, e Hayden foi capturado pelos Patriots, e usado como cobaia, em um experimento de soldado perfeito com exoesqueleto, semelhante ao que Gray Fox passou. E, assim, ele teve sua cabeça e sua espinha arrancada, e colocadas em um novo corpo sintético melhorado. Pouco tempo após isso, com a ajuda do Paradise Lost mais uma vez, Hayden conseguiu escapar de sua prisão. Ele, então, precisou passar por uma nova cirurgia para remover as nanomáquinas que haviam sido implantadas em seu corpo pelos Patriots, e o responsável por salvar sua vida dessa vez não foi ninguém menos que o Dr. Drago Petrovich Mednar. Bom, após ter sido salvo, Hayden, agora sim, conseguiu recuperar os restos mortais de Big Boss de vez, deixando-o com Big Mama. Porém, ao ver a grande transformação que seu corpo havia sofrido, ele percebeu que nunca mais poderia levar a uma vida normal, e, assim, desapareceu de vez da vida de Rose. Em uma de suas viagens, ele acabou indo parar no Alasca, onde aprendeu técnicas de perseguição e caça com uma tribo xamã nativa americana. E daí pra frente, vocês já sabem o que aconteceu com ele. Ok. Uma coisa que eu achei muito legal que esse game fez, foi dar uma resgatada no Dr. Drago Petrovich Mednar, já que ele era um personagem que só apareceu nos dois primeiros jogos da série, mas, aqui, ele até que veio receber uma participação relativamente importante. Então, aproveitando essa situação, vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, depois de ter lutado contra o Snake, e ter saído muito ferido, lá nos eventos em Zanzibar Land, Dr. Mednar foi capaz de sobreviver a todo aquele incidente, e assim fugiu de lá, acabando indo parar na Europa Oriental, onde passou a viver escondido, mas continuando a trabalhar com robótica. Algum tempo depois do incidente da Big Shell, em 2009, Mednar chegou a salvar a vida de Hayden, depois dele ter sido transformado em ciborgue, como eu acabei de explicar, e no ano de 2014, ele veio a salvar Jack mais uma vez, fornecendo ao Ninja uma máquina para a diálise de seu sangue branco, depois dele ter sofrido ferimentos graves em sua luta contra a Vamp. Pronto, essa aí é a conclusão da história dele. Curtinha, mas muito interessante, como eu disse, ele ter sido resgatado nesse game. Certo, outra coisa que eu queria mostrar, é o seguinte, por acaso, alguém aí se perguntou, como é que os Scarbs, encontraram o esconderijo da resistência, Paradise Lost? Então, o pior, é que existe uma explicação para isso no jogo, mas, os jogadores precisam descobri-la por conta própria, através de um easter egg, mas é claro que eu vou facilitar tudo, e já vou mostrar aqui para vocês. Lembra que eu disse que naquela hora em que Snake estava seguindo o membro da resistência, ele meio que teve a impressão de estar sendo seguido também? Então, acontece que não era impressão, ele estava sendo seguido mesmo. Em vários pontos, enquanto estamos jogando nessa parte do game, é possível vermos, em algumas esquinas, uma cabecinha, que fica aparecendo para nos observar, e quando chegamos perto para verificar esse então suposto espião, ele some. Porém, se quando nós o vermos, utilizarmos o binóculo do Soled Eye, ou qualquer outra coisa que aproxima a visão de Snake, em direção desse perseguidor, veremos que desde o começo, os Scarabs vinham seguindo nosso herói, já utilizando aquele disfarce do casaco e do chapéu. Muito maneiro, né? Ah, claro, e foi exatamente por isso, que Link descobriu o esconderijo de Big Mama, e seu grupo Paradise Lost. Falando em Paradise Lost e Big Mama, vamos fazer algumas explicações sobre eles? Claro, né? Então, bora lá. Paradise Lost Army, é um grupo de resistência anti-patriots, que como vocês já sabem, é liderado por Big Mama. Esse grupo, é formado por vários órfãos de guerra, bem semelhante ao que Outer Heaven de Big Boss, e Zanzibar Land foram antigamente. Bom, como eu já expliquei agora há pouco, esses rebeldes trabalharam junto de Raiden algumas vezes, quando resgataram Sunny, quando o salvaram após ele se tornar Cyborg, e durante a recuperação dos restos mortais de Big Boss. Big Mama, era a líder do grupo, mas, como vocês também viram nesse jogo, ela é a Eva, que nós conhecemos lá em Metal Gear Solid 3. E, infelizmente, como a participação dela na saga acabou terminando, devido a sua morte, vou contar para vocês a história dela. Mas, claro, somente sobre aquilo, que eu ainda não comentei em meus vídeos passados. bom, a última notícia que nós tínhamos sobre Eva, é que após ela ter falhado em obter o Philosopher's Legacy para o governo chinês, ela foi expulsa da China, e durante o ano de 1968, seus rastros vieram a desaparecer de vez, lá em Hanoi, a capital do Vietnã. Eva, ficou escondida por lá, até o ano de 1971, quando logo após os eventos de Metal Gear Solid Portable Ops, Big Boss finalmente a resgatou, e assim, ambos foram para a América, para que ela se juntasse aos Patriots. Um ano depois, em 1972, o projeto Les Enfants Terribles, teve início, e Eva se voluntariou, como barriga de aluguel para ter os filhos de Big Boss, o qual, era visto como o ícone da organização. Ela, originalmente foi fecundada com oito fetos clonados, porém, seis deles foram intencionalmente abortados, para encorajar o crescimento dos dois fetos restantes. Após isso, Eva então deu à luz a dois clones, que depois foram conhecidos como Solid e Liquid Snake. Apesar de Big Boss não aprovar o que tinha acabado de ser feito, e ter deixado os Patriots, ela realmente via os dois clones como seus próprios filhos. Anos mais tarde, depois que o jovem novato Solid Snake, inesperadamente venceu Big Boss duas vezes em batalha, Zero recuperou o corpo quase morto de seu ex-companheiro, e o colocou em um coma induzido com a ajuda de nanomáquinas. Isso acabou motivando Eva e Ocelot a deixarem secretamente os Patriots, e assim, os dois fizeram uma aliança com Naomi Hunter e Gray Fox, para matar Doutora Clark, ou Paramedic, no ano de 2005, e Ocelot matou Donald Anderson, o qual desde sempre era Sigmund, durante o incidente de Shadow Moses, e fingiu que isso tinha sido apenas um acidente. No entanto, Zero ainda continuou vivo e escondido. Algum tempo depois do incidente da Big Shell, Eva fugiu para a Europa Oriental, e se tornou Big Mama, a líder da resistência Paradise Lost, que tinha como objetivo principal, acabar com as inteligências artificiais de Zero, e com a economia de guerra. E a partir daí, vocês já sabem, ela encontrou Raiden e blá blá blá, como eu já falei. Bom, como nós acabamos de falar sobre Paramedic e Sigmund, vou aproveitar esse espaço, para encerrar as histórias deles também, e fazer algumas observações, mas claro, somente sobre aquilo que será a novidade. Começando por Paramedic. Bom, após os acontecimentos de Metal Gear Solid Portable Ops, Doutora Clark, o qual é o verdadeiro nome dela, foi recrutada para se juntar à organização dos Patriots. Pouco tempo depois, no ano de 1972, sob as ordens de Zero, ela liderou o projeto Les Enfants Terribles, para clonar Big Boss. Como eu mostrei para vocês no vídeo de Metal Gear Solid 3, o qual eu contei a história de Paramedic, de acordo com o seu ponto de vista médico, ela achava a técnica da clonagem fascinante, e acreditava que Big Boss era um espécime perfeito a ser clonado. No entanto, de acordo com o seu ponto de vista ético, clonagem era algo que não podia ser aceito. Resumindo, podemos ver que após entrar para os Patriots, Doutora Clark jogou sua ética no lixo, né? Pois ela realmente acabou clonando Big Boss, e para isso utilizou o óvulo de uma mulher japonesa, a qual era uma assistente. E depois de fecundá-lo, o implantou na barriga de Eva. Anos depois, Doutora Clark veio a se tornar a líder do departamento médico da Foxhound, e uma chefe geneticista, ficando encarregada de organizar e desenvolver as pesquisas e programas genéticos dos Patriots. Pois, mesmo que a terapia genética voltada para assuntos militares tivesse sido proibida pelas leis internacionais, no início dos anos 2000, quem disse que isso seria um empecilho, e impediria os Patriots de realizar qualquer tipo de coisa nesse assunto, né? Bom, no ano de 1999, Doutora Clark também foi responsável por colocar Big Boss em seu coma induzido, após ele ser derrotado por Solid Snake em Zanzibar Land. E além disso, foi ela a responsável por reviver Gray Foxh, colocando o corpo dele em um exoesqueleto cibernético, e usando como cobaia em suas técnicas de terapia genética. Durante 4 anos seguidos, Doutora Clark e sua equipe mantiveram Foxh drogado, enquanto faziam experiências nele, cujos resultados depois foram usados para a criação da Next Generation Special Forces. Lembra o Line Metal Gear Solid 1 dos Genome Soldiers? Um exército que havia recebido os genes soldados de Big Boss? Então, eles foram criados por Paramagic, e isso só foi possível porque Gray Foxh foi usado como cobaia. Certo, no ano de 2003, Gray Foxh acabou sendo solto por sua irmã adotada, Naomi Hunter, que havia sido enviada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos para supervisionar os experimentos dos Genome Soldiers, e assim, ele finalmente matou Doutora Clark, explodindo o laboratório dela, pondo um fim em todas as pesquisas que ela vinha realizando. Quando essa história foi contada pra gente, por Naomi Hunter, a primeira vez lá em Metal Gear Solid 1, não nos foi revelado, que ao ser enviada para supervisionar os experimentos de Paramagic, a irmã de Foxh, na verdade, acabou realizando uma missão, que havia sido passada a ela por Big Mama e Oswald, que era matar Clark, e assim, dar início ao fim dos membros dos Patriots, e também a salvação de Big Boss. Beleza, agora vamos falar de SIGINT. Certo, como já foi explicado pra vocês, após os acontecimentos de Metal Gear Solid 3, e durante os eventos de Metal Gear Solid Portable Ops, SIGINT trabalhava para a ARPA, e lá ele acabou criando a ARPANET, a antecessora da internet. Ok, alguns anos depois, como vocês já sabem também, ele se juntou aos Patriots, sendo um dos membros fundadores, e lá, ele começou a usar a ARPANET para iniciar o plano de controle virtual em escala global da organização. Afinal de contas, a ARPA, em muitas ocasiões, estava no comando de vários planos envolvidos pelos Patriots. Certo, alguns anos depois, por motivos que mais tarde seriam explicados, a ARPA tornou-se a DARPA, e após isso, no meado dos anos 2000, SIGINT tornou-se o responsável pela criação das cinco inteligências artificiais que foram programadas para governar o mundo como as sucessoras de Zero, a TR, a TJ, a AL, GW, e a JD. Dois anos depois, no ano de 2002, Donald Anderson, o qual vocês conhecem lá de Metal Gear Solid 1, e que na verdade é o próprio SIGINT, tornou-se o chefe da DARPA. Nessa época, ele acabou virando um forte defensor da teoria da retaliação nuclear, e após ter sido fortemente subornado por Kennedy Baker, ele financiou o projeto da criação do Metal Gear Rex, em colaboração com a Armistech, usando parte do dinheiro sujo do Pentágono. O mais interessante nessa história, é que não sei se vocês se lembram, mas, lá no meu vídeo de Metal Gear Solid 3, que eu contei a história de SIGINT, eu também falei, que um certo dia, ele teve um pesadelo horrível, onde ele viu um tanque com pernas destruir tudo e tal. Então, naquela hora, ele ficou apavorado por ter tido esse pesadelo, mas depois, né, aparentemente, esse medo passou, já, que ele foi um dos responsáveis pela construção de um tanque igualzinho, ao que ele tinha medo anos atrás. Certo. Em fevereiro de 2005, Donald Anderson e Kennedy Baker visitaram a ilha de Shadow Moses, o local onde Rex estava conduzindo os testes de sua Railgun, pois eles pretendiam levar os resultados desses testes para o Secretário de Defesa dos Estados Unidos. No entanto, os dois acabaram sendo feitos de refém, na revolta iniciada pela Foxhound, naquele local. Devido a alguns implantes que Anderson tinha em seu crânio, como uma espécie de mecanismo de defesa, e também, por ter passado por hipnoterapia, os poderes de Psycho-Mentis não foram suficientes para tirar um dos códigos de ativação do Metal Gear X dele, durante uma tortura. E assim, Ocelot, sem querer, entre aspas, acabou forçando demais, e matou o chefe da DARPA. Eu disse sem querer, entre aspas, porque vocês já sabem da verdade, né? Na hora, Ocelot disse para a Liquid, Poxa, foi mal, chefe. É que ele não falava o código, então eu acabei dando uma exagerada aqui. Mas, na verdade, ele queria matar o maldito de propósito, já que ele sabia que o chefe da DARPA era um dos Patriots. Mas, tem mais coisa. Ainda nesse jogo, Lá no final mesmo, depois dos créditos, Ocelot diz o seguinte para o Solidus, através de um telefonema. Ah, eu matei o chefe da DARPA, porque ele sabia quem eu era. Aí o Solidus tontão pensou assim, Ah, tá, ele sabia que você trabalha pra mim, né? Mas não, Anderson sabia que o Ocelot, também era um dos Patriots. Tá vendo? Viu como as coisas vão se encaixando? Muito da hora, né? Não sei se vocês perceberam, mas a organização dos Patriots sempre está envolvida em vários projetos, tanto em projetos genéticos, quanto em desenvolvimento de armas e tecnologias. E os líderes por trás desses dois tipos de projetos, eram sempre esses dois manés aí que eu acabei de contar a história. Nos casos dos projetos genéticos, sempre era para a Magic quem estava envolvida. E nos projetos que envolviam armas e tecnologias, SIGINT era quem comandava, já que essas eram as especialidades deles, desde o momento em que eles apareceram lá em Metal Gear Solid 3. Ah, uma coisinha que eu queria comentar também sobre eles é o seguinte, como vocês acabaram de ver, as inteligências artificiais dos Patriots foram criadas por SIGINT e tal, e cada uma delas recebeu como nome uma sigla. Lá em Metal Gear Solid 2, eu já tinha falado que GW significa George Washington, um dos presidentes dos Estados Unidos. As outras três inteligências artificiais, exceto o JD, também são nomes de presidentes, inclusive são os que estão esculpidos lá no Monte Rushmore. AL significa Abraham Lincoln, TJ significa Thomas Jefferson, e TR significa Theodore Roosevelt. E o JD, Vini? A IA mais importante, o que ela significa? Essa I, diferentemente das outras, não é um presidente, e significa John Doe. Sério? Mas por que isso, Vini? Existem duas possibilidades para a escolha desse nome. Uma, é porque John Doe, como eu já expliquei também em algum outro vídeo meu, é uma palavra em inglês, que traduzida significa tipo, João Ninguém. E isso, poderia indicar, que a encarnação final dos Patriots, realmente, não era ninguém, né? Já, que o que via governando tudo, realmente, era inteligências artificiais. Ou então, e o que eu acho mais provável, do motivo de ser esse nome, que é, uma homenagem, a Big Boss, o qual, veio a se apresentar como John Doe, para a Paramagic, lá no início da Virtuos Mission, como eu mostrei para vocês também. E assim, podemos dizer que Zero, escolheu esse nome, porque Big Boss, como a gente falou, era considerado, o ícone, da organização dos Patriots. Beleza? Lembra dessa conversa, sobre John Doe, que Naked Snake, teve com Paramagic, né? Olha lá, Eu fiz questão, de mostrar isso para vocês. Ok. Agora, vamos falar, sobre a PMC, que estava em atividade, lá naquele país da Europa Oriental, em que o Ato 3 se passou, a Raven Sword. Bom, Raven Sword, é uma companhia militar privada, que opera sob o comando, da empresa mãe, Alter Heaven, liderada por Liquid Ocelot. Sua base, fica nos Estados Unidos, e ela utiliza o sistema SOP, para melhorar e regular, as capacidades de seus soldados, através das nanomáquinas. O nome dessa PMC, foi baseado, em uma certa pessoa, que mais tarde, eu direi quem é. No ano de 2014, depois que um motim, eclodiu perto, da Embaixada Americana, em um certo país, da Europa Oriental, devido a alguns desacordos, em relação, a permissão, dos Estados Unidos, em construir, um oleoduto no local, a PMC, Raven Sword, foi implantada nesse país, com o intuito, de acabar com essa revolta. Embora, existam rumores, que dizem, que o responsável, por esse motim, foi o comandante, da tal companhia, Liquid Ocelot. Especificamente, o objetivo dele, em causar essa revolta, era para que uma PMC, que está sob seu comando, pudesse ser implantada, naquela região, da Europa Oriental. E foi exatamente isso, o que acabou acontecendo. Certo, seis meses após, tudo isso aí, a Raven Sword, ficou encarregada, de erradicar, um grupo de resistência local, desse país, conhecido como, Paradise Lost, o qual, era liderado por, Big Mama. Para isso, a PMC, montou vários bloqueios, em rodovias, e também colocou em vigor, um toque de recolher, na região, deixando a situação, bem mais complicada, para que o Paradise Lost, pudesse se reunir. Oficialmente, a PMC, dizia que essas medidas, de segurança, tinham o intuito, de proteger o povo, contra ataques, mas, como nós sabemos, o verdadeiro motivo, era porque os rebeldes, possuiam o corpo de Big Boss, o qual, Liquid queria obter, a qualquer custo, para poder controlar, o SOP. Um detalhe muito interessante, nessa PMC, é que ela utiliza, como um dos seus armamentos, os robôs não tripulados, chamados popularmente, de Scarabies, mas, o nome deles, oficial, é, Dwarf Geckos, isso é, os Geckos Anões. Como foi possível ver aí, nesse ato, a principal função deles, é servir como espiões, para perseguir, ou detectar os inimigos, mas, além disso, eles também podem ser usados, para atacar, caso seja necessário. Através do mapa, apresentado por Campbell, no início do ato 1, a base da Raven Sword, fica nos Estados Unidos, provavelmente, na região do Texas. devido aos seus equipamentos, mostrados no ato 3, é possível concluir, que essa PMC, seja especializada, em serviços de policiamento, e segurança, e sua propaganda de TV, sugere, que seus soldados, também utilizam, capacetes, anti-motim retráteis, e uma pistola, HK, Mark 23, Socon. E agora, para encerrar o vídeo, vamos contar a história de, Raging Raven, que foi mais outra personagem, que teve sua participação, encerrada, nessa história. Raging Raven, era a especialista, em ataques aéreos, e demolições, da unidade BNB. Ela, junto com as outras membros, dessa unidade, sofria de transtorno, de estresse pós-traumático, juntamente, com estabilidade emocional, incontrolável. No caso de Raven, especificamente, ela sentia, uma raiva insaciável. Ela, nasceu em Ashen, uma província da Indonésia, que já havia passado, por vários anos de guerra, antes mesmo de Raven nascer. A garota, enquanto era uma criança, acabou sendo capturada, por soldados, que não se sabe, se estavam do lado, do governo local, ou de rebeldes, e foi mantida, em uma jaula, junta de muitas outras crianças, capturadas. Esses soldados, loucos, por causa de toda, a fúria da guerra, que eles haviam vivenciado, por muitos anos, espancava essas crianças, diariamente, e Raven, não era uma exceção. Todas elas, tentavam colocar esperanças, no coração, uma das outras, dizendo que a ajuda, estava a caminho, e dessa forma, elas continuaram sobrevivendo, comendo apenas restos de comida. No entanto, isso apenas, enfureceu ainda mais os soldados, que passaram a chamá-las, de parasitas comedores, de merda de corvo. E dessa forma, eles começaram, a maltratá-las, de forma ainda pior. Certo dia, esses malditos, resolveram ir embora, deixando as pobres crianças, sobreviventes fracas, e indefesas, para serem comidas vivas, pelos corvos, que habitavam aquela região. Esses corvos, começaram a destroçá-las, uma por uma, mas, quando eles vieram, para comer Raven, de alguma forma, ela conseguiu se soltar, de suas amarras, e assim, se libertou. Nesse momento, seu corpo foi tomado, por uma fúria, sem limites, que sufocou sua alma. E dessa forma, ela despedaçou, todos os corvos, e em seguida, partiu em perseguição, dos soldados, que fizeram isso com ela. Quando os encontrou, Raven esperou, até que ficasse de noite, e depois os matou, e também, matou todos os civis, que eles tinham capturado, pois, para ela, naquela hora, não fazia diferença, quem estava em sua frente. Ah, e detalhe, enquanto ela fazia tudo isso, ela ficava gritando, e grasnando, feito um corvo. Certo. Mais tarde, essa garota, acabou sendo recrutada, para a unidade, Beauty and the Beast, por Liquid Ocelot, e assim, foi equipada, com um traje de voo, um lançador de granadas, MGL 140, e recebeu, o codinome de, Raging Raven. De acordo com Liquid, se ela conseguisse matar, Solid Snake, em batalha, a garota, finalmente, conseguiria se livrar, de todo o seu ódio interior, e devido a isso, Raging Raven, acabou ficando obcecada, em querer matar, o nosso herói. Bom, a participação dela no game, vocês viram, mas vamos fazer aquelas explicações extras, como eu prometi. Raging Raven, é uma das membros mais ágeis, da unidade B&B. Em seus ataques, ela sempre está acompanhada, por um grupo de armas, não tripuladas, conhecidas como Sliders, e também, utiliza um deles, como asas, para poder voar, por conta própria. Além disso, como eu já falei, ela carrega consigo, um lançador de granadas, MGL-140, o qual é a sua arma principal, mas, ela também é capaz, de lançar uma série de mísseis, que ficam localizados, em suas asas. Usando os Sliders, para adquirir informação, Raging Raven, formula seus ataques, com base, em sua percepção, bem detalhada, de como a situação, se encontra. Algumas vezes, ela também ataca, seus inimigos, se chocando contra eles, em alta velocidade, com a intenção, de cortá-los, com suas asas, ou então, de queimá-los, devido a queima de combustível, que sai de seu jetpack. Além disso, Raven também pode agarrar, seus oponentes, com suas patas inferiores, levando-os, até alturas imensas, e depois, deixando-os cair. Porém, ela também, possui uma grande fraqueza. Após sofrer, uma certa quantidade de dano, os foguetes, de seu jetpack, acabam superaquecendo, e isso, a obriga a pousar, para que eles possam, ser resfriados, deixando-a, completamente vulnerável, nessas ocasiões. Certo, quanto a sua beauty form, isso é, a sua forma bela, eu não tenho nada, para falar de diferente, pois, tudo que eu já comentei, sobre essa forma, lá da Laughing Octopus, no vídeo passado, serve para ela também. Simplesmente tudo, não há o que tirar, nem pôr. O toque de fogo, aquele mundo branco infinito, as poses que ela faz, para tirar foto, que é possível derrotar ela, com arma letal, ou arma sem ser letal, cara, e etc. A única diferença, que eu posso acrescentar aqui, está na modelo, que foi utilizada, para criar a personagem, Raging Raven, que no caso, foi uma amiga pessoal, de Kojima, uma mulher chamada, Yumi Kikuchi. Certinho? E aí galera, gostaram do vídeo? Aprenderam mais um pouco, sobre Metal Gear? Então, é nóis. Não esqueça aí, de deixar o seu like, dar uma favoritada, e uma compartilhada, e também, não deixe de comentar, aí embaixo, para ajudar o canal. A colaboração de vocês, é muito importante. Não deixe também, de me seguir nas redes sociais, Facebook e Twitter, e se você é novo aqui, e assistiu esse vídeo, até o fim, não esqueça de se inscrever, e também, de conferir os nossos outros quadros, que estão aí no canal. Eu vou ficando por aqui, mas depois eu volto, porque a saga continua. Muito obrigado por tudo, vocês realmente, são foda, e é isso aí. Grande abraço a todos, e fui!